Sufado Sufado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar Minhas almas Sabem escutar-me Chorei Chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem Como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos Dos voos Poetas Da minha vida É Loucura O Isso Dizem Mas Mas bendita Esta loucura De cantar E de sofrer E de sofrer E de sofrer E de sofrer E se vocês E de sofrer 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 Nem infantistas Nem infantistas Como eu sou